Coé rapaziada, cês tão bom né? Nesse tempo de pandemia fica difícil escolher um aparelho que seja barato e bom. Nesse tempo o preço dos aparelhos vem subindo bastante e limitando as nossas opções. Então eu vim apresentar para vocês hoje os 5 melhores celulares na faixa de mil reais. Então mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com um amigo e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comente aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao canal Análise Geral. Então, deixa o like e se inscreveu? É isso aí mano, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos começar a nossa lista de hoje falando do LG K50S, que vem com seu preço médio na faixa dos 900 reais. Ele vem atualizado com o Android 9 e tem um ótimo processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Helio P22 MediaTek, que é muito encontrado em aparelhos nessa faixa de preço. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, e é expansível com cartão de memória em até 2 TB. Sua tela possui 6.5 polegadas com uma resolução HD de 720p, mindo com um notch em gota e mais uma proteção extra na tela. Ele vem possuindo 3 câmeras traseiras, 13, 5 e 2 megapixels com uma frontal de 13. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Agora vamos falar do Redmi 7A, que vem com seu preço médio na faixa dos 870 reais. Ele vem atualizado com o Android 9 e tem um ótimo processador de 1.95 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 439. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, e é expansível com cartão de memória em até 256 GB. Sua tela possui 5.45 polegadas com uma resolução HD de 720p e não possui notch. O 7A vem apenas com uma câmera traseira de 13 megapixels e uma frontal de 5. A traseira gravando em Full HD e a frontal em HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele vem com uma ótima bateria de 4.000 mAh. Falando agora do Asus Zenfone Max Short, vindo com seu preço médio na faixa dos 1.000 reais. Ele vem atualizado com o Android 9 e tem um bom processador de 1.8 GHz. Seu chipset é o Snapdragon CP1. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna, e é expansível com cartão de memória em até 2 TB. Sua tela possui 6.26 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e tem um notch quadradinho. Ele vem possuindo 3 câmeras traseiras, 12, 5 e 8 megapixels com uma frontal também de 8. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Dando sequência, vamos falar agora do Moto G8 Play, que tem o seu preço médio na faixa dos 1.050 reais. Ele vem atualizado com o Android 9 e tem um ótimo processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Helio P70 MediaTek. Ele vem possuindo 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, e é expansível com cartão de memória em até 512 GB. Sua tela possui 6.2 polegadas com uma resolução HD de 720p e possui um notch em gota. O G8 Play possui 3 câmeras traseiras, 13, 8 e 2 megapixels com uma frontal também de 8. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Vamos finalizar o vídeo de hoje falando do Samsung Galaxy A11, vindo com o seu preço médio na faixa dos 1.100 reais. Ele vem atualizado com o Android 10 e tem um bom processador de 1.8 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 450. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, e é expansível com cartão de memória em até 512 GB. O Galaxy A11 tem uma tela de 6.4 polegadas com uma resolução HD de 720p e com um furo na parte superior esquerda que abre espaço para a câmera frontal. O A11 tem 3 câmeras traseiras, 13, 5 e 2 megapixels com uma frontal de 8. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Então meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com um amigo e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal, que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Então, por hoje é só, aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço, com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho